Olá pessoal, meu nome é Douglas Santarelli, eu sou instrutor do curso de comissários de voo da Academia do Ar e hoje vamos falar sobre meteorologia, matéria do bloco 4 do curso de comissários. Insolação. Insolação é a quantidade de energia solar que atinge a superfície terrestre após sofrer os efeitos da filtragem seletiva da atmosfera. Então, o Sol, os raios solares chegando na atmosfera, eles vão sofrer uma filtragem, muitos serão refletidos e muitos serão absorvidos pela própria atmosfera. E aí uma parte desses raios solares, uma parte é que vai conseguir chegar na superfície, vai conseguir chegar até nós. Essa parte que chega até nós, que chega na superfície, é chamada de insolação. Insolação é a quantidade de energia solar que atinge a superfície terrestre após sofrer os efeitos da filtragem seletiva da atmosfera. E aí chegando até nós, causa esses efeitos aqui, né? O pessoal tem que tomar cuidado, porque mesmo com a filtragem seletiva da atmosfera, os raios que chegam até nós são bastante severos. Então, tem que tomar cuidado com os raios do Sol, mesmo com a filtragem seletiva produzida pela atmosfera. A filtragem seletiva é exercida sobre a radiação solar e se processa através de absorção. Então, a atmosfera absorve grande parte da radiação na ionosfera. Difusão começa, a difusão da luz, né? A difusão começa na estratosfera, quando os raios do Sol começam a ficar difundidos para todas as direções. Não fica aquele raio único. Então, com isso se perde muita energia. energia e a reflexão dos raios solares. Uma parte, ela é refletida de volta. Então, a luz que chega na atmosfera é refletida de volta para o espaço por um efeito, isso aqui cai na prova, ó, essa reflexão, por um efeito chamado de albedo. Albedo. O que é o albedo? O albedo é a reflexão dos raios solares. Então, esses raios que chegam na atmosfera, uma parte é absorvida, uma parte é difundida. Então, com isso há uma perda, né? E a outra parte aqui, ó, ela é refletida. Esse efeito de reflexão dos raios solares, ele é chamado de albedo. O albedo é a razão entre a quantidade de radiação refletida pela superfície da Terra e a radiação proveniente do Sol. Então, o que se reflete e o que chega? Uma grande parte da radiação eletromagnética do Sol é absorvida pela atmosfera ou refletida por esta de volta para o espaço, que é o albedo. Algumas superfícies possuem altas taxas de albedo, como areia, neve, topo de nuvens, ou seja, refletem muito, muito do que chega nessas superfícies e elas conseguem refletir. Então, quando consegue refletir muito, nós dizemos que existe uma alta taxa de albedo, enquanto que baixas taxas de albedo incluem florestas e terra fresca, ou seja, não reflete muito, tem pouca reflexão. Isso aqui é muito fácil de você observar. Tudo aquilo que ofusca a sua vista, né? Então, o raio bate no topo da nuvem, fica uma claridade enorme, você não consegue quase enxergar aquilo ali, você precisa usar um óculos escuro. O óculos escuro, ele protege do albedo. Na neve também isso acontece, areia da praia, tudo isso faz com que você precise usar óculos escuro. Enquanto que floresta, a floresta ela absorve, ela não reflete, ela acaba absorvendo. Terra fresca também absorve, não reflete. Baixas taxas de albedo, ok? Então, aqui um exemplo. Luz transmitida pelo Sol e a luz refletida. Aqui vem, né? Uma parte é refletida. Essa parte refletida nós chamamos de albedo, o que fica aqui é a luz absorvida. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, a média da taxa de albedo de cada astro tem no espaço. Esses astros, eles não têm luz própria, eles têm que refletir luz vinda do Sol, como a Lua, por exemplo. A taxa de albedo da Terra é 0,39. Uma média, e esse número não é igual em todos os livros, tá? Isso aqui varia um pouquinho. Então, aqui um exemplo de albedo. Olha só essa nuvem, como é que reflete a luz do Sol. Ela tem uma alta taxa de albedo. Então, você precisa usar um óculos escuro para poder enxergar melhor, né? O piloto usa essa máscara negra aqui, ó. Para poder diminuir os efeitos do albedo sobre os seus olhos e ele conseguir enxergar melhor. Agora, vamos falar da composição da atmosfera. A atmosfera é composta basicamente por 78% de nitrogênio, nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então, esses números aqui, você tem que decorar, você tem que saber. Nitrogênio, 78%, oxigênio, 21% e outros gases, 1%, totalizando aí o 100%. E o vapor d'água? O vapor d'água não é elemento integrante da atmosfera. Ele é proveniente da evaporação da água da superfície. Existe vapor d'água na atmosfera, mas ele não é um elemento integrante da atmosfera. Ele está lá de bico, está lá de penetra. O vapor d'água não está dentro desses outros gases aqui, ó. Tá bom? Então, a água na atmosfera, apesar de não fazer parte da sua composição, a água está presente na atmosfera nos seus três estados físicos. Então, não é só o vapor d'água que tem na atmosfera. Nós temos água nos três estados físicos. Nós temos água no estado gasoso, em suspensão no ar, né? Nós temos água líquida, então, micro gotas ou gotículas de água, e água em estado sólido, como neve e granizo. Então, micro cristais de gelo, pedacinhos minúsculos de gelo. No caso do vapor d'água. O vapor d'água absorve parte da radiação infravermelha do Sol, evitando o superaquecimento da Terra. Uma das funções que o vapor d'água desempenha, né? é essa absorvição da radiação infravermelha do Sol, evitando o superaquecimento da Terra. Num dado volume de ar, né? Podemos ter o ar seco, o ar saturado e o ar úmido. Então, pessoal, olha só. O que é o ar seco? Significa que eu tenho 0% de vapor d'água em um determinado volume de ar. Então, não tem nada de vapor d'água. 0%. E nós dizemos, quando não tem nada de vapor d'água em um determinado volume de ar, a gente diz que nós temos 0% de umidade relativa do ar. E o ar fica mais pesado, porque o ar seco é mais pesado do que o ar úmido. O ar saturado. O que é o ar saturado? O máximo de vapor d'água que é possível ficar no ar é 4% do volume. Então, o máximo que consegue, que um determinado volume de ar consegue absorver de vapor d'água é 4%. Então, se atingir esse máximo de 4%, a gente diz que se atingiu 100% de umidade relativa do ar. Então, quando eu falo 100% de umidade relativa do ar, significa que tem 4% de vapor d'água no ar. E aí, o ar fica mais leve, porque o vapor d'água é mais leve do que o ar. Então, ele deixa o ar mais leve. Ar úmido, ar saturado, é mais leve do que o ar seco. E o ar úmido, o que é o ar úmido? É aquele que não é nem seco, nem saturado. Seco é o mínimo, é zero. Saturado é o máximo, que é 4%. O ar úmido é aquele que tem mais do que zero e menos do que 4% de vapor d'água dentro de um volume de ar. Então, fica mais do que zero e menos do que 4%. A gente diz que a umidade relativa do ar é maior que zero e menor que 100%. Fica maior que zero por cento e menor que 100%. Então, aqui tem uma tabelinha, só para ter uma ideia. Quando o vapor d'água é zero, a umidade relativa do ar é zero. Se o vapor d'água for de 1%, a umidade relativa do ar é 25%, porque vai de zero a 4. Então, 1% é 25%. 2% é a metade de 4%, então 50% de umidade relativa do ar. 3% é 75% de umidade relativa do ar. E 4% é o ar saturado, 100% de umidade relativa do ar. Ok? Agora vamos falar de visibilidades. Visibilidades é a maior distância em que um objeto pode ser visto e identificado quando observado de encontro a um fundo brilhante. Então, se você consegue distinguir um objeto, a maior distância possível que você consiga distinguir esse objeto, a gente chama isso de visibilidade. Então, a distância que aquele objeto está dos seus olhos, a gente chama isso de visibilidade horizontal. No caso aqui, observada no mesmo plano. Então, aqui o mesmo plano, como se fosse um disco, né? Ao longo dos 360 graus, em torno do ponto de observação, que no caso aqui é o aeroporto. Então, eu tenho, por exemplo, aqui essa bandeirinha. A partir dessa bandeirinha, você já não consegue enxergar mais nada. O máximo que você consegue enxergar é essa bandeirinha. Então, a visibilidade, ela tem a mesma distância aqui do aeroporto até essa bandeirinha. Vamos supor que aqui 3 quilômetros, por exemplo. Então, a visibilidade nesse momento é de 3 quilômetros. Você não consegue enxergar nada que está além de 3 quilômetros. Você já sabe que essa bandeirinha está a 3 quilômetros. Então, você diz que a sua visibilidade é de 3 quilômetros. Ok? Então, isso aqui é visibilidade horizontal. Aí nós temos a restrição da visibilidade horizontal. Alguns fenômenos, eles geram restrição da visibilidade horizontal. Diminuir a visibilidade horizontal. Então, por exemplo, quando a visibilidade for inferior a 1.000 metros e a umidade relativa do ar for entre 97% e 100%, a gente chama esse fenômeno de nevoeiro. Depois nós vamos falar de nevoeiro. Se a visibilidade for igual ou superior a 1.000 metros e a umidade relativa do ar for igual ou superior a 80%, a gente chama isso de nevoa úmida. Então, nevoa úmida. Visibilidade igual ou superior a 1.000 metros e a umidade relativa do ar igual ou superior a 80%. Névoa úmida. E visibilidade de 0 a 5.000 metros, porém, umidade relativa do ar inferior a 80%. Aí nós chamamos isso de névoa seca. Podemos também chamar de fumaça ou de poeira, dependendo do litometeoro que nós tivermos aqui. Então, dependendo do litometeoro, nós já vimos essa parte de hidrometeoros, esses aqui são formados por hidrometeoros, ou seja, tem vapor d'água na jogada. Então, o nevoeiro e a nevoa úmida, nós temos presença de vapor d'água, tanto é que a umidade relativa é grande. Nós temos aí pequenas gotículas de água e tal. Já na névoa seca, na fumaça e na poeira, aqui nós temos outras partículas em suspensão no ar que não são formadas por água. Névoa seca, fumaça ou poeira. Quem quiser saber mais detalhes, olha lá na aula de litometeoro e hidrometeoro. Ok? Então, esses são os fenômenos que restringem a visibilidade horizontal. E aí nós temos também a visibilidade vertical. É a distância máxima em que um observador possa ver na vertical. Então, aqui ó, o aeroporto. Então, aqui nós temos uma nuvem, daqui você não consegue ver através da nuvem, ela vai te atrapalhar. Então, essa distância da sua observação até a base da nuvem, a gente chama de visibilidade vertical.